1, 4, 3, 2, 1, 0 Ele está aqui, já o primeiro dia dele hoje E aí, chegou esse TV assim pra gente Sadeiro Cross Olha a situação da tampa E vamos, vamos olhar aqui e vamos filmar pra ver Olha a tampa, olha a tampa, olha a tampa enorme Aqui em cima Aí eu coloquei a luminária, olha o amassado na luminária Então a porcinha dele é muito, muito funda E aí já está todo o design da tampa aqui Já deu um tempo, uma pegada na beirada aqui Que a gente tem que dar uma tensão aqui Aqui tem outra Então, vamos lá Agora deu pra ver Deformou a chapa bastante E aqui, olha Descascou a tinta E aonde o ponto principal Aqui, olha O que aconteceu aqui? Esticou Esticou muito Entendeu? Então, vamos olhar aqui A gente vai voltar Vai alinhar a chapa Alinhar o saldo Tirar a tensão aqui em cima Depois aqui, a gente vai só paletar aqui O cliente já está sabendo Entendeu? E vamos que vamos Mas é o amassado Eita porra A gente analisa o que que espera a gente já por dentro Se tem travessa Se tem alguma coisa segurando Essa tampa A gente não conhece ela já Mas é burro como se a gente não conhece ela por dentro Beleza? Olha a tampa Passa a passo Tampa retirada Pode olhar Aqui, olha Não tem chapa Travando ela Mas o grau De O esticamento Da chapa Foi grande Estou fazendo essa marca Para ver a curva Essa chapa aqui Ela é retinha Retinha Então, olha Reto Reto Olha a curva Que deu Entendeu? Então De cá também A parte do meio Vamos ver se eu coloco A telefone aqui dentro Para dar para ver Quer ver? Olha a diferença Olha o calombo Que tem Entendeu? Para achar Para ficar Retinho Entendeu? Então Esse Esse Ovo Que tem aqui É todo Da chapa Vamos achar O ponto Que ela Esticou Ela Dá até um caroço Olha Isso aí Chamando A lanta A corinha A gente vai Aquecer Vai aquecer Vai arrumar um jeito De colocar uma ferramenta Certa Para Levar O vinco Levar o design É o design Da chapa Esse design Da chapa A gente vai levar A gente vai colocar Ele E vai Forçar Ele Para A gente vai De um X Olha 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 Então Está Assim Certo? Então Se eu Vim Estar no meio Aqui E puxar No meio Ele vai Sair Partir Aqui Vai Partir Aqui Vai Me deixar Amar Então Aqui Nessa situação aqui ó, vou trazer essa parte aqui ó, se eu trazer essa parte aqui, essas aqui ó, vão vim todas, certo? Vão vim e vão deixar menos, menos vestígio aqui ó, certo? Porque aqui ó, tá muito impressionado, tá vendo? Então eu vou ter que trabalhar aqui, ó, vou ter que trabalhar aqui, vou ter que trabalhar aqui, e atenção que tem em cima, beleza? Aqui embaixo aqui ó, um monte que descascou, esticou, e o design aqui ó, ele perdeu o design todo aqui, ele ficou liso ó, certo? Então tem que não se preocupar com a ponta, retirar a ponta, fazer essa parte, já retirou a ponta e o que que vai se mudar aqui ó, vamos ver como é que essa tampa é retirada. Aqui embaixo ó, essa dobradiça é assim, ó, tem dois parafusos, você se bambeia os dois e a ponta do para-choque sai, ó, ela sai, você deixa ela quieta, porque aí ela tem o sensor de estacionamento, tem a câmera, você não precisa mexer, certo? Esse aqui é o mostrador do meio da tampa, ele também se deixa ele quieto, e outra dobradinhas. E o parafuso do meio é o que segura a tampa em cima, entendeu? Então você tira esses dois, tira o para-choque, põe ele no chão, certo? Abaixa a tampa, solta o parafuso, deixa o parafuso solto e fecha a tampa de novo. Vem cá, solta o parafuso do meio, na hora que você abrir aqui em cima a tampa, seja segura ela, que aí ela já sai toda, beleza? Então ela já tá aqui, o cliente resolveu a, ele vai pintar, beleza? Então a gente vai, a gente vai alinhar para pintura, e aí ó, então a gente puxou tudo que deu para puxar, trouxe tudo que deu para trazer, e agora a gente vai começar a alinhar ela, certo? Ó, a batida pegou aqui ó, ó, já rasgou a pintura aqui, já rasgou de cá, aí trincou aqui a parte do, do vimpo aqui ó, do design, ela puxou, ela trincou, então na hora que você traz ela para fora, se você fosse empurrar ela, ela ia descascar, entendeu? Então aí o cliente resolveu, ah, resolveu pintar. Então a gente vai fazer o alinhamento para pintura, para não... Aí tá aí agora, ó, a tampa tá quase finalizada. Essa é uma tampa que o cliente trouxe para fazer alinhamento, para pintar, porque na batida, ó, como eu mostrei no começo, tomou um esfrega muito grande, então chegou na lata, ó, aí eu até pincelei aqui ó, para ver como é que ia ficar se ele não fosse pintar, entendeu? Aí na batida também trincou aqui ó, aí apertou assim, né, deu aquela... que a batida apertou, tava trincado, aí eu tinha olhado e falei com ele, falei que ó, na volta, com o amassado voltar, ele vai, ele vai abrir, aí pincelei aqui para pintura, porque ele já chega com a... É, a gente não precisa dar aquele, aquele acabamento, que de todo jeito o cara vai chegar aqui, vai meter o kit aqui e já vai dar uma lixada, vai meter o fundo ali e já vai pintar, entendeu? Então, quando pega com martelinha alinhar para pintura, já vai chegar na mão do lanterneiro, já vai chegar top, já vai ficar, como eu disse, ó, na vista dele, vai chegar perfeita, porque ele vai bater a roquete aqui, vai só conferir a chapa, bater o fundo e já vem com a pintura, se ele usar, ele vai usar uma massinha poliéster, uma coisa bem, bem pouca, entendeu? Aqui, porque a gente pintou aqui ó, a gente colocou o fundo para o cliente ver, aqui, aí no caso ele queria ver como é que ficaria o pincelado, entendeu? Então, ele vai vir com a massa de poliéster aqui, vai lixar, vai dar o acabamentozinho aqui, vai pegar só o filetezinho aqui ó, e pronto, já é, entendeu? Já vem com o fundo aqui. É o lado normal da tampa, onde não foi mexido, certo? Então, vamos fazer uma amassadinha aqui, a gente até vai tirar ele, a tampa a gente colocou só para fazer o vídeo, ok? Ele vai para, lá vai para lanternais e aqui é onde estava aquele amassado, a gente alinhou a chapa e agora vai mandar para pintura. Então, assim, hoje em dia muito, muito dos lanterneiros estão fazendo isso, antes deles ficar perdendo tempo, a gente alinha para pintura e o serviço deles ficando, fica mais rápido, beleza? Mas tá aí ó, alinhada para pintura, o que é 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 que é